Oração pelos que perderam tudo Deus de compaixão Neste momento, nossos corações se inclinam em solidariedade com aqueles que experimentaram a perda devastadora de tudo o que possuíam. Reconhecemos a dor profunda que acompanha essa perda e buscamos Tua presença reconfortante. Hoje, pedimos Tua misericórdia e ajuda para aqueles que estão enfrentando o vazio deixado pela perda de suas casas, bens, entes queridos e segurança. Concede-lhes força para enfrentar a adversidade e encontrar esperança em meio à desolação. Que por meio da generosidade e compaixão de outros, encontrem apoio e solidariedade em sua jornada de reconstrução. Que a comunidade global possa estender a mão para ajudar e proporcionar alívio às vítimas de perdas devastadoras. Rezamos para que Tua luz brilhe nas vidas daqueles que perderam tudo, guiando-os através das trevas da tragédia em direção a um futuro de esperança e renovação. Que saibam que não estão sozinhos, pois Tu estás com eles em cada passo do caminho. Em Tua compaixão confiamos. Amém. Amém... Amém. 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 E aí